Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para fazer mais um teste do novo Mega Drive, essa série que vocês adoram, né? Bom galera, o vídeo de hoje a gente vai testar a atualização criada pelo Neto. É esse cara mesmo, esse cara genial, que tem feito melhorias significativas enormes nesse aparelho lançado pela Tectoy aí no meio do ano, né? Bom, no vídeo anterior vocês viram que eu testei a segunda atualização oficial da Tectoy. Bom, hoje nós vamos testar a atualização criada pelo Neto, que é uma atualização bem diferente da da Tectoy. Porque a primeira coisa que você pode notar é o visual dela, completamente diferente. Mas há uma explicação, é porque essa atualização que ele fez é algo completamente novo, e não simplesmente um hack feito em cima da atualização da Tectoy ou de alguma já pré-existente. Então ele está fazendo algo completamente novo. E assim ele consegue a liberdade de conseguir colocar coisas novas, né? Por exemplo, ele colocou a opção de você colocar também códigos do Game Genie, que estão aqui, ó. Códigos, você clica aqui, e aqui você pode usar códigos do Game Genie. E funciona de verdade, já testei inclusive no Contra Hard Corps, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Bom, temos aqui também as configurações, e aqui você pode escolher várias opções aqui, bem legais. Colocar no padrão Europa, 60 Hz, para os jogos rodarem com a velocidade normal, né? E tem essa opção aqui que é interessante aqui para a gente, que é o modo TV NTSC. Segundo o Neto, clicando nessa opção, deixando ela marcada, vai dar um ganho de imagem, dar uma melhoria na imagem, né? No caso de você ver, estar jogando o novo Mega Drive em uma televisão de LCD ou de LED, né? Então ela é uma opção muito útil para a gente, né? Vamos deixar ela ligada então. Temos aqui também a memória, que são os jogos que estão escondidos na memória do novo Mega Drive. Que é o Fatal Labyrinth, e o Super Hang-On, que eles só aparecem através de um código, né? O tal do abracadabra lá, que você tem que digitar. Tem aqui o teste dos controles também, e aqui você pode ver se está tudo funcionando no seu controlinho. Tudo legalzinho. A ver se ele está lá que você sai. Finalizar assim, acabou. Bom, nos meus testes, o que acontece? Os jogos que estão funcionando agora na última atualização do Tectoy, oficial, né? Naquela que eu testei nos últimos vídeos, né? Também estão com melhorias aqui no firmware do Neto também. Ficou do mesmo jeito. Por exemplo, Mega Turrican. Não tem mais aquele estilo de ficar todo bugado, né? Ficou direitinho agora também. Entre outros jogos. Inclusive, ele fez uma lista dos jogos aqui que houveram melhorias, correções, né? Está aqui na lista dele. Violent Storm, Battle Toads, Castlevania Bloodlines, que eu testei no último vídeo, né? Também está funcionando legal na atualização oficial da Tectoy, na segunda. Comit Zone, Gaiares, Lion King, ele diz que está ainda parcial ainda. Vamos testar aí, inclusive, para ver como é que está. Mega Turrican, que também está funcionando na nova atualização da Tectoy oficial. Mickey Mania, também parcial, igual o Lion King. Out Run, Side Pocket, Show do Milhão, Show do Milhão Vol. 2. Super Street Fighter 2, The New Challenge, Via Cartusque, que também estava com problemas. Agora, segundo ele, está funcionando aqui legal. Simpsons, bastante melhor. Truxton, Turma da Mônica na Terra dos Monstros, Vector Man 1 e 2, e Virtua Fighter. Bom, vamos primeiro fazer o teste dos códigos. Vamos testar apenas um código aqui. Para ser bem rápido o vídeo, né? Não demorar tanto. Vamos testar apenas um código aqui. Vamos testar no Contra Hard Corps. E aí está o código de invencibilidade do Contra Hard Corps. Vamos ver o que acontece? Se a gente botar agora o Contra? Vamos testar então o Contra Hard Corps agora? Estamos aí, ó. Vamos testar. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Será que funciona o Game Beginning? Os códigos do Game Beginning aqui na atualização do Neto? Vamos lá ver. Começou o jogo. Me mata. Olha só, está funcionando o código do Game Beginning. Na atualização do Neto. Isso é sensacional, cara. Agora sim, o novo Mega Drive, né? Tem a opção de ficar igual um Ever Drive de verdade. Porque o Ever Drive, ele já tinha essa opção, né? De você usar códigos do Game Beginning nas ROMs do Mega Drive, do Nintendo X, né? Olha só que sensacional, cara. Quer dizer, é uma grande vantagem. É uma grande vantagem isso. Você poder usar códigos do Game Beginning. É uma forma de você conseguir se divertir ainda mais, né? Pô, muito legal. Muito bom, muito bom mesmo. Valeu, Neto. Valeu mesmo, de verdade. Ficou incrível. Adorei essa possibilidade de usar os códigos do Game Beginning. E essa opção não está disponível na atualização oficial da Tectoy. E provavelmente nunca vai existir. Por questões de direitos autorais e outras coisas mais, né? Que devem dar alguma implicância com isso, né? Vamos testar outras coisas agora. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é que essa atualização do Neto permite também que você coloque mais do que apenas 6 pastas. A atualização oficial da Tectoy permite apenas que você use 6 pastas, né? E com limite de 99 ROMs por página. Ou seja, não dá pra colocar todos os jogos que foram lançados no Mega Drive na atualização criada pela Tectoy, né? Só na atualização do Neto você consegue botar. Porque aqui, apesar do meu já estar com estrutura com 6 pastas, mas é possível que eu coloque mais pastas e coloque mais ROMs nas pastas. Depois, mais pra frente, eu vou até fazer isso. Pra testar também esse recurso. Aliás, eu já testei. E funciona de verdade. Eu apaguei a pasta porque eu vivo fazendo esses testes, né? E acabei botando a estrutura igual que estava antigo. Mas funciona de boa. Funciona muito bom. Esse lance de botar mais pastas e colocar mais ROMs é extremamente útil. Bom, um dos jogos que o Neto listou que está funcionando com correções parciais é o Lion King. Vamos ver o que acontece? E aí já estamos no jogo. Vamos lá? Esse jogo, ele tinha um probleminha. Quando começava o jogo, ficava cheio de risco na tela. Os caracteres ficavam todos cheios de bug, assim. Bem bugado mesmo. Até que o jogo parava, travava de vez. Já começava o tilt aí nessa tela. Bom, aí a gente está vendo. Olha aí o Rei Leão. Direitinho. Sem problema nenhum agora. Mas, segundo ele, ainda está parcial. Então, provavelmente, ainda deve dar algum tipo de bug, né? Mais pra frente aqui, talvez a gente veja. Como é impossível a gente fazer um vídeo desse curto, mostrando o jogo até o final, né? Não tem como. Porque o Rei Leão é um jogo um pouquinho demorado, né? Então, não tem como a gente ver até onde foi a correção, né? Mas, a princípio, funcionando bem legal, né? Se ela dá algum tilt, talvez dê em algum momento bem lá na frente. Eu gostei da música também. A equalização aqui do áudio está muito superior ao que estava antes. O áudio estava com muito problema, né? Não estava igualzinho o do Mega. O do Mega Real. E agora a gente está vendo algo bem próximo já ao que era o Mega Drive de verdade, né? Está muito legal. Vamos ver aqui. Vamos logo direto para o chefe. Pega o nosso negocinho. Tem que ir lá pra cima. Vamos lá. Vamos lá enfrentar agora as Ianas. Também dava muito tilt nessas Ianas, cara. E aí, funcionou perfeito. Passamos na boa. A voz está legal, a música está legal. Bom, se der algum tilt, se o jogo está com algum problema, talvez a gente só veja jogando bastante, né? Mas a princípio, esse comecinho aqui está realmente sensacional. Um trabalho para tirar o chapéu, né? Vamos dar uma olhadinha no Mickey Mania? Que ele também falou que não estava legal ainda. E aí vamos ver como é que está o Mickey Mania agora na atualização do Neto, hein? Está aí, já começou. Mickey Mania é um jogo lindo, né, cara? Lindíssimo. Um dos jogos mais bonitos do Mega Drive, cara. Criado pela Traveler's Tales. Cara, difícil o nome dessa empresa, cara. Essa empresa, ela conseguiu fazer alguns grandes milagres, né? Na época do Mega Drive, isso aí entendo. Inclusive, na época do Saturno também. Algumas coisas sensacionais também. Aqui é a princípio, né? Bom, ele diz que a atualização está parcial, né? Houve uma correção parcial do jogo. Então, assim como o Rei Leão, talvez não vejamos nada, nenhum problema agora no comecinho do jogo. Mas a princípio, como vocês estão vendo, o jogo funcionando de forma perfeita. Pelo menos pra mim está perfeito. Bem legal. Esse jogo é lindo, cara. É com certeza um dos mais belos jogos da geração de 16.000. E tem uma animação que eu vou te contar. E essa é a versão do Mega, né? É público notório que essa versão é superior à do Super Nintendo, né? Acho que não tem ninguém que não saiba disso, né? Se você não sabia, então fique sabendo. Porque tem uma galerinha que é meio hate do Mega Drive, né? Não gosta do Mega Drive, gosta de falar mal do Mega. Mas muitas vezes, cara, eu... Teve muitos jogos que saíram melhores no Mega Drive. Seria bom, né? A pessoa que curte games antigos, ela também dá uma olhadinha em outros consoles. Não fica presa só a um console. Se você gosta do Super Nintendo, beleza. Também gosto muito do Super Nintendo. Mas também dá uma olhadinha no Mega, que tem coisas incríveis, sensacionais nele lá. Inclusive, esse jogo que saiu recentemente, no Xbox One, né? No PC, o Cuphead, ele tem diversas influências de um monte de jogo de Mega Drive, cara. Impressionante. Então, vale a pena dar uma conferida. Ó, pegar ali... Ahá, matou. Tão lindo. E aí tá, ó, galera. Funcionando perfeito pra mim. Vamos fazer agora mais um último teste. O último teste vai ser esse aqui, ó. É o Super Street Fighter 2, a versão em cartucho original, que tava tendo problemas no novo Mega Drive pra rodar com a atualização da Tectoy. Vamos ver como é que tá agora no Neto? E aí, já tá pegando. Icônica abertura, e aí? Vamos escolher o Rio Verde, com chute forte, né? Pra apelar. E de cara, foi long. Será que é tido isso no cartucho? Vamos testar, né? Vamos tentar. Pelo menos o jogo entrou. Se não me engano, ele ficava até lá preta, né? A versão... Deixa eu tentar limpar o cartucho aqui. Já volto. E aí, cês tão vendo, ó. Realmente, jogando com o cartucho, parece que tá dando problema, né? O console não tá conseguindo executar corretamente o jogo na versão em cartucho. Só usando a ROM, né? Se baixando a ROM, executando a ROM, ele roda legal. Mas o cartucho ainda não tá funcionando direito, né? Como cês tão vendo aí, ó. Só bug na tela ainda. Esse é um dos jogos que tava marcado aí pelo Neto, né? Como ajuste parcial. Então, provavelmente, ainda é esse problema aí. O jogo já tá pegando pelo cartucho, mas pegando ainda de forma errada. Os sprites dando tilt, né? Vamos esperar que futuras correções consigam melhorar isso. Vamos torcer, né? Pra que possamos usar também os nossos jogos originários, como o Super Street Fighter, que é um jogo que eu tenho, né? Original. também possa poder curtir também, se eu quiser, no novo Mega Drive. E agora vamos testar esse aqui, que já virou tradição. Todo final de teste desse novo Mega Drive, seja na atualização do Neto ou na atualização da Tectoy, eu sempre testo esse jogo aqui, que é o Veritex, que é um dos jogos de nave que eu mais gosto, cara, do Mega Drive. Infelizmente, nenhuma atualização dele conseguiu consertar o áudio dele. Ele fica completamente sem música no novo Mega Drive. O Neto conseguiu fazer esse jogo rodar com som, mas apenas no MD Play. No MD Play, com as atualizações do Neto, você já consegue jogar ele com música. Mas, no Mega Drive, ainda no novo Mega Drive, no novo Mega Drive da Tectoy, nem a Tectoy e nem o Neto ainda conseguiram ajustar esse detalhe do Veritex. Vamos ver como é que está agora nessa última atualização do Neto? Será que ela vai rodar finalmente com música aqui no novo Mega? Vamos testar. E aí, como vocês podem ver e ouvir, o jogo continua sem música. Só alguns efeitos sonoros e alguns barulhos meio bugados. Esse realmente está dando trabalho, cara. A galera ainda não conseguiu ajustar o time dele exato, né? Ele ainda não conseguiu rodar direito no novo Mega Drive, né? No MD Play, é impressionante que a mesma atualização do novo Mega Drive jogada no MD Play, se você colocar no MD Play, funciona perfeito o áudio, fica direitinho a música, fica totalmente completa. Mas no novo Mega, ele não consegue rodar da mesma maneira. que é uma pena, cara, que a música desse jogo é sensacional, como eu já falei 300 mil vezes em outros vídeos, né? Bom, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Minhas considerações. Essa atualização do Neto é uma alternativa bacana, muito legal. Tem a opção do Game Guinea, a opção de você colocar mais pastas. o lance do Neto também está atualizando constantemente, trazendo melhorias significativas, bem legais para esse aparelho. Então é interessantíssimo você continuar apoiando o projeto, baixando as atualizações, dando seu feedback lá no canal do Neto e também no blog do Neto, visite ele lá. O link do canal do Neto, o blog do Neto, vai estar na descrição desse vídeo. Dá uma conferida lá, baixa, ele botou o tutorial, ele botou tudo muito bem explicadinho para a pessoa poder entender como é que ela faz para estar, como ela atualiza, como ela faz tudo aqui nessa atualização que ele criou. Vale muito a pena experimentar. O que eu recomendo? Eu recomendaria você fazer igual eu faço. Eu tenho dois cartões SDs. Um, para atualizar sempre que a Tecto Aronçal uma atualização nova, já toda pronta, a estrutura das partes tudo certinho, e o outro SD Card com as atualizações do Neto. Então toda vez para o Neto faz uma atualização, eu vou lá, atualizo aquele SD Card, bota lá, testa, experimento, e o outro SD Card eu uso para atualizações da Tectoy oficial. Então eu recomendo você fazer a mesma coisa. Um SD Card é uma coisa bem barata, não precisa ser um SD Card grande, você pode comprar um SD Card de 1 GB que supera a necessidade totalmente ali, de 1 GB dá para botar todos os jogos do Mega Drive e sobe espaço. Então um SD Card pequeno serve, você compra dois e mantém os dois sempre atualizando, um com a do Neto e o outro com a da Tectoy e vai intercalando conforme a sua vontade, você usa mais a que você se afeiçoar mais, mas é importante a gente dar esse apoio ao Neto porque é uma coisa sensacional, ele não está fazendo um hack em cima da atualização da Tectoy ou de outra atualização pré-existente, ele está fazendo essa atualização em cima do DOS, é algo novo é uma atualização completamente nova baseada no DOS, baseada no Assembly, na linguagem Assembly então é algo difícil, é algo complexo e a gente tem que dar muito apoio a ele e agradecer demais a ele por estar fazendo esse trabalho de graça, ele está fazendo isso de graça. Então merece a nossa palma, o Neto merece que a gente tire o chapéu para ele porque realmente ele é um cara sensacional, não só ele, também o Rafael Miller que tem ajudado ele, o Sammy Anderson e toda a galera da Tectoy que eles estão intercalando as informações, eles estão trocando informações entre eles para tornar esse produto cada vez melhor. Então todos eles da Tectoy, Sammy Anderson, Neto, Rafael Miller, todos eles merecem que a gente tire o nosso boné para eles porque são pessoas sensacionais, comprometidas com a comunidade que é fã do Mega Drive e estão fazendo um trabalho sensacional, galera. Então vamos apoiar o projeto de todos esses caras, tá ok? Galera, vou encerrando por aqui, agradeço que vocês assistiram até aqui, se você gostou, já sabe, deixe o seu like, se você não está inscrito no canal e gostou, se inscreva também para acompanhar nossas atualizações e deixe aí também nos comentários o que você achou, se você testou essa atualização, se você teve alguma dúvida, tá bom? Que a gente vai tentando ter essa troca de informações entre a gente também. Eu tento fazer a minha parte, divulgando o trabalho dessa galera, nesse pequeno canal que eu tenho aqui, tentando ajudar da forma que eu posso a comunidade também. Tá bom, galera? Agradeço a todo mundo aí, um grande abraço e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho